Situação das favelas é em Rio Preto, já está aparecendo aquela novela. Cada dia uma delas, a da Vila Itália ou também do Brejo Alegre, tem um novo episódio. Hoje estava prevista a reintegração de posse de uma faixa de 15 metros de cada um dos lados da linha do trem naquele trecho que passa pela favela do Brejo Alegre. A gente está falando sobre esse caso há bastante tempo. Mas como a concessionária que é responsável pela linha férrea simplesmente não apareceu, a reintegração não pode ser feita. Logo no começo da manhã, os moradores da favela do Brejo Alegre em Rio Preto estranharam a movimentação de guardas civis e da polícia militar. As viaturas praticamente tomaram toda a extensão da rua da comunidade. Tudo por conta do pedido de reintegração de posse feito pela concessionária da linha férrea que passa por ali. Oficiais da Justiça Federal vieram para dar cumprimento à medida. E olha que morar tão pertinho do trem tem muitas outras desvantagens. E dá medo. Não dorme direito, né? Fico o dia inteiro aí, a noite inteira. O trem passa e a gente acorda. As 80 famílias que moram no local devem obedecer a ordem judicial e reconstruir os barracos 15 metros distantes da linha do trem. Não houve tumulto, resistência ou qualquer outra situação de conflito. Mas no dia e horário marcados para acontecer a reintegração de posse, a empresa responsável pela linha férrea não apareceu. A gente fica um pouco apreensivo, né? Porque os moradores, que nem vocês veem aí, fez a parte deles. Para dar cumprimento à reintegração, a empresa é que seria responsável por viabilizar a medida, com maquinário e homens para fazer o serviço. Nas reuniões preparatórias que foram realizadas, cabe à empresa concessionária contratar todos os recursos necessários para que a reintegração ocorra. Com caminhões, pessoal para desmontar e carregar esse material, ocorre que a empresa não cumpriu com esse papel, motivo pelo qual a reintegração hoje foi cancelada. A informação é de que a concessionária, que agora tem direito à reintegração em relação aos 15 metros, pediu em juízo que seriam necessários deste lado outros 3 metros, ou seja, 18 no total, da linha férrea até as casas. A LL entende que de um lado da linha férrea seria 15 metros e de outro lado seria 18. Porém, ela não comprova isso, não tem uma base legal para justificar esse entendimento. Tanto que é que o juiz pediu para ela que justificasse e até agora nada foi justificado. Enquanto a concessionária parece querer aumentar a distância entre as casas e a linha férrea, a prefeitura já entrou na justiça pedindo a reintegração de posse em relação à rua, já que algumas casas, para cumprir a decisão judicial, acabaram invadindo esta área pública. No meio de tudo isso estão os moradores, que dizem não ter outra opção que não seja a de morar na favela. A única opção foi essa, porque a gente não tinha para onde ir. Eu tenho duas crianças, e você trabalhar, fazer uma faxina, ganhar 150 reais, 120 reais, e não dá para nada, porque você tem que pensar ou em pagar uma água ou uma força, porque aluguel não tinha condição de pagar mais. Ninguém está ali porque quer, ninguém tem essa opção de vida, vou morar numa favela sem condição alguma. Se está lá, é porque realmente não tem para onde ir. É aí que entra o poder público em fazer um trabalho social, o que? De ou urbanização da área, legalização, ou então transferência de pessoas para locais adequados, seja por meio de um auxílio aluguel, ou então do cadastramento em programas sociais para entrega de apartamentos ou casas populares. O que não pode é ficar com um jogo de empurra e achar que tem que abandonar essas famílias. Tem que dar uma atenção especial para isso. Segundo os moradores da favela, é uma reunião entre eles, e a prefeitura está marcada para o dia 5 de dezembro. A gente entrou em contato com a prefeitura, que não nos respondeu até agora. Já a empresa responsável pela linha férrea, a LL, atual Rumo, ainda não explicou o motivo de não ter mandado o maquinário necessário para fazer esse trabalho. Pessoal, no comecinho do nosso jornal eu falei sobre aquela reintegração de posse que estava marcada para hoje em uma favela na cidade de Rio Preto, que não aconteceu. A concessionária então respondeu, a Rumo respondeu agora há pouco para a gente sobre a situação, e falou o seguinte, pessoal, que a empresa entrou com recurso para garantir a desocupação de 15 metros de um lado da linha ferro e 18 do outro lado, conforme determinado pela planta que foi recebida da extinta rede ferroviária federal. Bom, a empresa falou que aguarda a análise da justiça sobre o pedido de reintegração dos tais 3 metros restantes em um dos lados da ferrovia para então disponibilizar os recursos que foi solicitado. A companhia falou que procurou impedir ocupação irregulares ao longo da linha ferro para garantir segurança da operação e principalmente das pessoas em que estão em situação de área de risco ali próximo à linha ferrovia. Resumindo, pessoal, falou que não foi lá hoje, por quê? Porque tem que esperar essa nova reintegração de posse dos 3 metros a mais que ainda não foi determinada pela justiça.